Do lado de fora do Maraca, acompanhando muito, demais, demais. Mas na resenha dele na escola com escuta... Imagina, imagina. Bora trazer destaques agora, jogadores que a gente pode ficar de olho durante a partida. Começando pelo Vitão, zagueiro da equipe do Internacional. A gente começa falando dos jogadores do Inter. Zagueiro muito importante, principalmente nessa retomada do Internacional, nesse ciclo de turno, o Inter que vem fazendo é o melhor time no segundo turno. Nenhuma outra equipe tem desempenho melhor do que o Vitão. E é um cara muito importante para esse sistema defensivo, né, Felipe? Muito bom jogador o Vitão. É um jogador novo, né? Jogador que, com a chegada do Roger, ele ganhou mais confiança ainda. Porque se sente protegido ali, até pelos volantes. É um jogador que também tem uma saída muito boa de bola. Ela consegue achar os passes entre linhas hoje, que é muito costumeiro e muito moderno no futebol de hoje. Então, é uma referência aí da zaga do Internacional. O Vitão está com 24 anos, né? Eu me arrisco a dizer que o Vitão, o Rei e o Felipe, ele está entre os três melhores zagueiros desse campeonato. Se eu tivesse que montar uma seleção, eu ficaria muito na dúvida do Bastos, do Vitão e do Barbosa. Qual desses três eu tiraria dois para pôr na seleção do campeonato, sabe? O Vitão fez um campeonato sublime. O Vitão tem 24 anos, nesse ano 48 jogos, um gol, uma assistência. Segundo o jogador do Colorado, que mais disputou partidas no ano. É um cara muito importante para essa equipe do Inter, que provavelmente essa é a posição principal, né? Que o Inter vai ter que buscar no ano que vem. Em relação aos zagueiros, a gente lembra que o mercado está lesionado, só volta no meio do ano que vem. Enfim, a zaga é uma questão aí para o Inter ficar de olho para a próxima temporada. E é o que as equipes já estão começando a pensar, né? Na temporada do ano que vem, quais posições contratar, quais objetivos financeiros e esportivos para as próximas temporadas. Aí aparecendo na tela os números do Vitão. Vamos falar agora do Léo Ortiz. Vocês podem escolher, zagueiro, volante... Zagueiro, né? Zagueiro. É um cara muito diferenciado, né? Com a base no futsal. É um cara que encaixou muito bem nessa equipe do Flamengo, né, Eric? É, principalmente com a chegada do Felipe, né? Que aí deu a ele a posição que ele... Quando ele foi contratado, né? O Flamengo fez um investimento alto no Léo Ortiz exatamente para isso. Para ele ser um zagueiro que atue pelo lado direito, com boa saída de bola. Que consiga armar o time vindo de trás. E que, com o Tite, ele não conseguiu ter esse espaço todo. Porque o Tite tinha uma outra opção. Preferiu o Fabrício Bruno com o Léo Pereira. Com a chegada do Felipe Luiz, o Léo veio... Está fazendo exatamente para o que ele foi contratado. Ser esse zagueiro de referência na defesa do Flamengo. E está indo muito bem. 28 anos, 38 jogos, um gol, duas assistências. Foi comprado pelo Bragantino, né? Destaque aí no sistema... Tive o prazer de ser companheiro do Léo Ortiz. Ah, que legal. É um cara, além de um excelente profissional, uma excelente pessoa. E merece tudo isso que tem acontecendo na carreira dele. Porque ele foi convocado pelo Tite como zagueiro. E o Tite usou ele como volante. E deu essa liberdade para ele de ser volante. Mas ele queria ser zagueiro. Porque foi onde ele chegou na seleção, novamente, como zagueiro. Agora, Felipe, você teve a oportunidade de estar junto com ele. A gente que olha assim de fora, eu vejo ele como um cara que pensa diferente. Não sei se muito pela base que ele teve no futsal. Enfim, ele é um cara diferenciado. Ele é diferente. Os pais presentes também. E isso faz muita diferença também. Ele tinha acabado de sair do Internacional. Hoje pode ter eleito ex. Tem vários, né? Tiago Márcio. Ele é o mundo do Internacional. E aí, ele é uma pessoa muito inteligente, né? E isso você acaba transportando para dentro do campo. E é por isso que os treinadores gostam muito dele. Desde o Internacional. E falando em inteligência... Alan Patrick, né, gente? Alan Patrick. Fiquei aquele meio raro, né? 33 anos, 44 jogos, 12 gols, 8 assistências. É artilheiro do time junto com Wesley e líder em assistências. A gente está falando de cara diferenciado. Esse é muito, né? A gente tem muito pudor, às vezes, no Brasil, em chamar alguns atletas de craque, né? Assim, eu, para mim, o Alan Patrick é um craque da bola. O cara que faz coisas absolutamente diferentes. Trata a bola com uma maestria. Ele parece... Você vê o Alan Patrick jogar, dá vontade de calçar o chuteiro e falar Eu vou fazer também, que é muito fácil isso aí que esse cara está fazendo. Na verdade, assim, a forma como ele enxerga o jogo, como ele deixa todo mundo do lado dele em boas condições. Eu sou muito fã do futebol do Alan Patrick. Muito bom jogador. Um craque. Para mim, um dos craques do Brasileirão. Deve perder para o Luiz Henrique. Também, se o Botafogo se sagrar campeão. Mas, para mim, está ali. Ela está nas prateleiras dos craques aí do futebol brasileiro atualmente. Vocês querem mais um craque? Então, vamos de Gerson? Gerson, hoje temos várias estrelas no gramado do Maracanã. Está aí o Gerson, que foi um dos protagonistas do Flamengo nesse ano de 2024, né? Sem dúvida. Inclusive, eu acho que é o maior ano da vida do Gerson como atleta profissional. Já houve outros anos em que ele jogou muito bem, mas eu acho que, em 2024, ele conseguiu, além de reunir toda a capacidade técnica que ele tem de futebol, a questão da liderança, da postura em campo, de ter o controle do time na mão dele, de ser um capitão que você vê que é atuante, que é respeitado. Então, eu acho que é o grande ano da carreira do Gerson esse 2024. 27 anos, 56 jogos, 4 gols marcados, 10 assistentes. Termina titular da seleção brasileira, né? Uma das melhores coisas que fizeram com o Gerson nesse ano foi ter botado a abraçadeira de capitão nele, porque ele já era referência técnica, agora ele é referência para os meninos, que os meninos que ficam ali do lado dele, com certeza vê ele como referência e ele, o Gerson, para mim, ele joga de quê? Ele joga de ponta, ele joga de volante, ele joga de meia, ele joga de zagueiro, lateral esquerdo, joga de tudo. Só no jogo ainda de goleiro. Gerson, se ele não estiver na seleção do campeonato, é brincadeira. O Gerson, com essas 10 assistências, é líder em assistências na equipe, junto com o Luiz Araújo, que provavelmente vai voltar na semana que vem em Ponto Criciúma e o Arrascaeta também. Wesley, vamos falar do Wesley, mas do Wesley do Internacional, que vive uma grande fase artilheira, assim, um momento muito iluminado para o Wesley, depois, embaixo no Cruzeiro, chega para o Internacional e, principalmente, com o Roger, né? Acho que é a virada de chave dele ali, para ele ter mais protagonismo e, principalmente, autonomia dentro de campo, né? Então, o Wesley, para mim, é um daqueles exemplos que a gente, no Brasil, precisa ter muito cuidado nas avaliações, sabe? Não desistir tão facilmente de um talento ou de julgamentos precipitados. Quando o Wesley surge no Palmeiras, ele surge dentro de uma geração que era muito promissora. Patrick de Paula, Gabriel Menino, né? O próprio Wesley. Aí ele vai para o Cruzeiro, numa transação milionária, não acontece no Cruzeiro e muita gente já havia decretado o fim da carreira para o Wesley ou de que ele não era isso tudo e aí tem uma nova transferência e ele desabrocha como atleta profissional. Então, ele é um ótimo exemplo, mais um ótimo exemplo de que a gente não deve desistir tão cedo de um talento aqui no Brasil. 25 anos, 12 gols, duas assistências, artilheiro da equipe junto com o Alan Patrick. O Wesley, ele é como o Cebolinha e o Pedro Rocha para o Roger. Quando ele chega no Grêmio, ele consegue fazer esses meninos jogarem e o Wesley, quando o Roger chega no Inter, ele desabrocha mesmo. É uma das referências do ataque e um dos artilheiros do time. De olho nessa galera, hein? De olho no Wesley e o Juliano Lima. Fala mais desse jogador. Fala aí, Juliano. Vou aproveitar um pouquinho que o Felipe fez o elogio ao Roger Machado, trabalhou com ele. Recentemente, o Wesley fez esse elogio também, falando da importância do Roger Machado nesse trabalho, nessa temporada dele, que é a melhor, considerada a melhor dele em toda a carreira. São 12 gols, 10 deles no Brasileiro, 3 a menos que o Iroberto do Corinthians, que é o artilheiro da competição. Então, está fazendo uma campanha excelente, uma temporada excelente do Wesley. E o Roger Machado destacou que tentou tirar o máximo dele, tanto na parte defensiva quanto ofensiva, jogando como atacante ali pelo lado esquerdo, pelos lados e ajudando muito internacional nessa temporada, Renata. É isso. Vamos falar agora do Bruno Henrique. Bruno Henrique vive uma seca de gols aí. E hoje, no Maracanã, diante da sua torcida, mais uma vez ele vai ser titular, né, Eric? É, é um jogador que o Felipe Luiz também confia muito, tem dado muito respaldo desde que assumiu, né? Tem feito do Bruno Henrique, se não um titular, mas o 12º jogador, como aconteceu, por exemplo, na final da Copa do Brasil, quando ele entra no intervalo no jogo de Belo Horizonte. É um jogador com o qual o Felipe Luiz conta, não só para essa reta final, como para o ano que vem. E para o Bruno também, eu acho que ter o Felipe Luiz no banco, para ele vai ser uma segurança também. O Felipe, eu acho que o Bruno Henrique estava precisando de alguém no banco que passasse essa confiança novamente para ele, sabe? Porque potencial a gente sabe que ele tem muito, né? E muito, é. O Bruno Henrique é ídolo da torcida, é ídolo das crianças. E o Bruno Henrique, ele tem algumas funções dentro de campo, logicamente que o atacante quer fazer gols, né? E isso é parte do atacante. Mas ele cumpre algumas funções dentro de campo que ele está sempre ajudando na marcação, sempre puxando a linha defensiva da adversária para trás e ele acaba abrindo espaço para outras pessoas. Por isso que também tem faltado gol. Aposto que ele está louco para fazer gol, mas algumas funções táticas que o Felipe tem pedido para ele e ele cumpre muito bem. 33 anos, 55 jogos nesse ano, 8 gols, 5 assistências. Fábio Jupa, volto contigo, Edu Gramado. Então, falando sobre o Bruno Henrique, com o Gabriel de novo no banco hoje, volta ao banco, o Bruno Henrique volta àquela função de comando do ataque, né? Não é a dele, o Bruno Henrique a gente sabe que é um jogador de lado, de campo, mas com o Tite e com o Felipe Luiz vem jogando, jogou nessa posição, né? Até pela ausência do Pedro, pela contusão do Pedro e pela má fase do Gabriel, né? Vocês vinham dizendo aí da seca de gols do Bruno Henrique. O Bruno Henrique é o terceiro artilheiro do time na temporada, atrás do Pedro, que tem 30 gols, do Arrascaeta, que tem 10, o Bruno Henrique tem 8. Mas o último gol do Bruno Henrique foi no dia 28 de agosto, primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. O Flamengo venceu por 1 a 0, gol de cabeça do Bruno Henrique, mas já são três meses de seca. Então, imagina como o Bruno Henrique está com vontade de balançar as redes no jogo com Fortaleza, quando o Gabriel saiu para a entrada do De La Cruz. O Bruno Henrique foi jogar nessa função de novo, no comando do ataque. Hoje ele tem o Plata de um lado, o Michel de outro e, claro, que o Bruno Henrique deve estar com muita vontade de balançar a rede, Renata. É isso. Tem três jogos, né? Hoje e mais dois. Ricardo Lai está no entorno do Maraca agora com o torcedor do Inter, é isso mesmo, Lai? Um abraço para você, um abraço a todos. Como o Gaúcho fala, não está morto? Não está morto quem pelé. Há chance de título? Claro que há. E vai acreditar? Vai acreditar ou não vai? Sim, sempre. Estamos acreditando. Inter, é hoje, hein? Vitória hoje, 2 a 0. O Inter vai ganhar de quanto? 2 a 1, Inter. 2 a 1, você? 2 a 0 também, né? 2 a 0. E você? 2 a 0. 2 a 0. É rumo ao título? Rumo ao título. É isso aí. E quarta-feira tem o Botafogo campeão da Liberta, como é que vai ser? Não sei, ele tem que ganhar, né? Vamos ganhar 3 a 0 do Botafogo lá no Beira-Rio. Vamos botar fogo no Botafogo, vamos botar fogo no Botafogo no Beira-Rio, hein? Pensar primeiro é no Flamengo, né? É, vai ser 2 a 0 hoje. 2 a 0. Como é que vai ser o barulho lá dentro, lá? Como é que vai ser? Vamos, 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 vai ser! O Inter vive um grande momento e, obviamente, o torcedor está super mega confiante com mais uma vitória no jogo de hoje, já no próximo, né? Já está pensando quarta-feira contra o Botafogo. Quarta-feira tem jogão, dependendo do que acontecer hoje, ampliam as chances aí do Internacional fazer o confronto direto com o Botafogo. Sabe o que é legal para o Inter, que para além dos resultados e da campanha, o torcedor do Inter hoje tem prazer em ver o time atuar. É gostoso ver esse time do Internacional jogar isso, para um torcedor é muito legal. Vale tanto quanto o resultado, quanto a vitória, quanto a invencibilidade. Mas quando você senta para ver o seu time jogar e ele te dá prazer em ver jogar, isso é muito legal. E é o Inter com o Roger. Vamos dar uma olhadinha nos jogos da 36ª rodada? Na terça-feira, Galo e Juventude se enfrentaram. O Juventude venceu por 3x2 no Independência. Na terça também teve Palmeiras e Botafogo. Palmeiras, naquela ocasião, estava à frente do placar. E aí, com a vitória do Botafogo, o Botafogo assumiu a ponta de novo. Está com 73 pontos. O jogo foi no Allianz Parque. Bom, no sábado, ontem, tivemos Cuiabá e Bahia. O Bahia voltou a vencer, né? E vencendo fora de casa, 2x1 na Arena Pantanal. Ontem tivemos também no estádio Heriberto Rios, Criciúma e Corinthians. O Corinthians venceu por 4x2. Ontem também, em São Januário, Vasco e Atlético Goianiense. O Vasco estava perdendo ali por 2x1, mas conseguiu beliscar o empate. E um pontinho, ficaram no 2x2. Daqui a pouquinho, a bola rola. No mesmo horário aqui do Maracanã, Grêmio e São...